Oi gente, tudo bem? Olha aqui, hoje tá bem, graças a Deus, né? Mas infelizmente o meu jardizinho com a planta dos meus sonhos vai precisar sair daqui. Olha o que aconteceu aqui. Aconteceu uma coisa muito séria, né? Infelizmente o piso cedeu. Como vocês podem ver aqui, olha o piso cedeu porque a gente não fez a gente é muita gente, né? A gente é muita gente. Quando ficou aqui pra gente fazer o jardizinho era pra ter colocado um espaço aqui de cimento ter feito o cimento e a gente não colocou, colocou direto na terra não fez nenhuma contenção de cimento então a água que veio aqui, ó deixa eu mostrar aqui pra vocês essa água aqui tá vendo? Foi descendo, foi descendo e a água pegou aqui, ó entrou e o piso cedeu e agora a gente vai ter que tirar olha o meu jardizinho com as minhas orquídeas bambu com a minha orquídea bambu que tá tão linda, olha cheia de de botãozinho tem haste floral vou tirar daqui vou tirar a grama e tirar também as orquídeas aí em um novo momento eu vou mostrar pra vocês onde que eu vou colocar essa grama e provavelmente eu quero fazer outro cantinho pra mim eu não sei se vai ser aqui mais porque eu não sei o que os pedreiros vão fazer aqui né? mas é de início né? como esse espaço aqui não é meu é espaço da minha irmã ela disse que vai colocar um vaso aqui alto que aí dá pra plantar de novo né? mas aí eu não sei provavelmente vai ser diferente mas eu mostro pra vocês, viu? quando eu tirei é diferente agora de tarde eu vou tirar aqui e aí eu vou mostrar pra vocês viu? que ela vai ficar ali guardadinha pra outro espaço ou aqui mesmo tá bom gente? acompanhando né? a mudança aqui do do jardim com a planta dos meus sonhos se inscreva no canal deixe o seu joinha se você ainda não deixou deixe seu comentário né? isso acontece né? em qualquer jardim mudança sempre é bom acontecer né? nesse caso aqui foi uma mudança que não vai ser legal mas vai ser bom porque senão pode danificar a estrutura né? da piscina mas fique comigo vou mostrar pra vocês eu tirando aqui tá bom? ai, tá cheio de formiga tá cheio de fumo mas a gente tem que conseguir a gente precisa tirar a gente precisa tirar aqui daqui a pouco o pedreiro chega e aí se não eles não tem como continuar o trabalho então vamos continuar deixa eu pegar uma ferramenta ai tem que sair um dia um dia pra fazer a casa eita tem que sair um dia depois um dia depois vou cortar viu gente? vou cortar a grama aqui pra ela ficar em manta o facão o facão sumiu desapareceu achei a faca vou cortar que ai fica mais fácil esse aqui gente ó garrafa pet eu cortei e abri pra pra grama não passar pro lado de cá o lado da policia borra só ó ó ó ó ó ó ó Já vi faca cega, mas que nem essa tá difícil. Pronto, vou pegar o picarete. Pronto, vou pegar o picarete. Pronto, cuidado. Cuidado. Pronto. Agora vou tirar outra parte. Pronto, vou pegar o picarete. Pronto, vou pegar o picarete. Vou pegar essa daqui, um pouco nessa e um pouco nesse vaso aqui. Pronto, vou pegar o picarete. Pronto, vou pegar o picarete. Pronto. 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 quebrei aqui essa ponta, mas vou amarrar vou amarrar uma fita aqui uma fita crepe que ela volta de novo com outras plantas eu faço isso já fiz com a palha do coqueiro e voltou, aí vou fazer com ela também a vez volta então gente, você que ficou até o final tchau, fiquem com Deus e quando eu colocar meu jardim em outro lugar ou se for aqui de novo eu mostro pra vocês um beijo, fiquem com Deus até a próxima